Olá, aqui é o Dr. Rocha. Nesse rápido vídeo eu quero conversar com você a respeito de um alimento que, para você que é diabético, com certeza está piorando a sua saúde e talvez você não saiba. Que alimento que é esse? Na verdade eu nem gosto de chamar ele de alimento, porque ele faz tão mal para o seu corpo que ele nem deveria ser chamado de alimento. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando da margarina. A margarina é feita de óleo vegetal, óleo de soja, óleo vegetal poliinsaturado. Algumas margarinas são feitas de outros óleos, mas a mais comum é de óleo de soja. E algumas eles até querem te enganar colocando no marketing, colocando que essa margarina tem azeite de oliva, que faz bem para o coração. Na verdade faz muito mal. Toda gordura vegetal poliinsaturada inflama as células do seu corpo. Você que é diabético, que tem resistência à insulina, que está aí tomando altas dosagens de medicação, que está com o seu corpo inflamado com certeza, todo diabético tem um grau de inflamação que varia, pode ser mais, pode ser menos. E quem utiliza, sem saber, muitas vezes a margarina no seu dia a dia, não sabe, mas está inflamando ainda mais o seu corpo. Então, assim, quero deixar essa dica rápido nesse vídeo. Fuja da margarina. Corra dela. E que usar no lugar da margarina, Dr. Rocha? Use manteiga. Use manteiga de leite. Manteiga de verdade. A manteiga que os nossos avós usavam até algumas décadas atrás. Nossos avós que tinham muito mais saúde do que nós temos hoje. Você deve lembrar que até 3, 4 décadas atrás, não havia praticamente obesidade. Era muito pouca gente. 5% no máximo de pessoas estavam acima do peso. Hoje no Brasil, infelizmente, homens e mulheres, mais de 50%, 55% da população mais ou menos, está com obesidade, está acima do peso. O que isso tem a ver com diabetes? Tudo. E, segundo, 90% dos diabéticos são obesos. E esse alimento, nem deveria ser chamado de alimento, a margarina, deve ser eliminado da sua vida. Retire esse alimento da sua vida, corte a margarina e a sua saúde vai agradecer. Inclusive, no meu treinamento Diabetes Controlada, eu mostro com detalhes quais são os alimentos que fazem mal para o seu corpo e quais são os alimentos que você deve utilizar. E não só isso, muito mais. Eu mostro todos os mitos que estão atrapalhando você a reverter a sua diabetes. Temos uma comunidade onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Eu vou pegar praticamente na sua mão e vou te mostrar o caminho para você controlar e reverter a sua diabetes em 30 dias ou menos. Esse treinamento já tem ajudado milhares de pessoas pelo Brasil afora. Eu fico muito feliz porque ele é totalmente embasado em estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo. Como o Centro de Josselin, que é um centro de diabetes, que é simplesmente o centro mais conceituado do mundo. Fica ao lado da Universidade de Harvard, que tem também uma série de estudos, praticamente um braço da Universidade de Harvard, o Centro de Josselin. Então, fica o convite para você que quer dar um passo a mais, para você que quer ter saúde, quer transformação na sua vida, clique aqui em algum botão desse vídeo que eu tenho uma apresentação especial mostrando com detalhes esse treinamento. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.